Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras. Mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo. A minha vida é divertida e me mantém sempre inativa. Se o mal vier nos atacar, eu dou um jeito de nos salvar. Estou sempre por aí, não sou o mesmo de fugir. Quando a noite cai, esteja por aqui. Sou Lady Black, sempre o melhor. Contra o inimigo eu vou lutar. Sou Lady Black, sempre conforte. Nossa dor, amor, vai nos salvar. Olhem pra mim, sou Cat Noir. Eu sou demais, vou arrasar. Meu anel é cheio de energia. E minhas garras ganham o dia. Você nunca vai saber. A força vai crescer. Quando a lua vai, esteja por aqui. Sou Lady Black, sempre a melhor. Contra o inimigo eu vou lutar. Sou Lady Black, sempre conforte. A força do amor vai nos salvar. Sou Lady Black, sempre a melhor. Contra o inimigo eu vou lutar. Sou Lady Black, sempre conforte. A força do amor vai nos salvar. Sou Lady Black, sempre a melhor. Contra o inimigo eu vou lutar. Sou Lady Black, sempre a melhor. Sou Lady Black, sempre a melhor. Contra o amor vai nos salvar. Sou Lady Black.